Confesso que sempre encontro algo que na hora que vejo, logo penso, nossa, eu preciso disso. Aí, pra esse caso, assim, quando você vê uma coisa e logo pensa, nossa, eu preciso disso. É bom você solta coisa e fala assim, eu preciso mesmo, ou eu só tô querendo isso porque passou na minha frente. É muito importante você sempre ter essa visão de falar assim, eu realmente preciso disso, ou eu tô querendo porque tá passando na minha frente. É muito importante fazer essa análise.